E a gente tá de volta com o nosso bate-papo sobre espiritualidade com a vidente Vandinha Lopes. Tudo bem, Vandinha? Tudo bem, meu príncipe? Muito feliz de estar tendo esse bate-papo, esse momento de a gente estar esclarecendo algumas dúvidas sobre a espiritualidade, principalmente nesse período que a gente tá vivendo, que é a quaresma. Sim, é um período assim que é muito delicado, né? Eu sempre falo isso, que a quaresma é um período muito delicado, mas também é um período que você pode enriquecer espiritualmente nesse período. Por quê? É um período onde todas as forças estão em sintonia, né? Onde realmente a força negativa rege bem mais forte. Por isso que no catolicismo e em outras crenças, no catolicismo principalmente, na igreja católica eles costumam cobrir o santo nesse período, né? Pra evitar cargas negativas. Assim como tem todas as outras crenças também que cultivam muito esse período. Então é um período de muita força, de muita canalização espiritual, e um período também que a gente deve se policiar muito, né? Porque o que acontece? É um ciclo que tá totalmente aberto, né? Onde é como se fosse um vulcão, ali emanando todos os tipos de energia. Então é um período em que você tem que orar e vigiar o tempo inteiro. Quer saber, Vandinha, eu, por exemplo, nasci no interior de Minas Gerais e fui criado sobre várias histórias envolvendo a quaresma, sendo um período pesado. Tem isso mesmo? Sim. A quaresma, ela é um período pesado, tanto é que tem essas crenças anteriores, né? Que até hoje é muito cultivada, né? Então deve ser respeitada porque tem sim, é um período bem pesado. Quais são as dicas que você dá? Como que a espiritualidade ajuda pra gente ter esse período? São apenas 40 dias, a gente já tá quase na metade dela, mas pra viver, pra viver sem ter essa carga negativa toda? É muito bom nesse período, principalmente, evitar roupas pretas, evitar bares, danceteria, lugares de muito movimento. Porque esses lugares de bares, principalmente, por ser uma energia muito do embaixo mesmo, uma energia de obsessores, né? Que utiliza na quaresma. Então procura evitar sempre os bares, lugares noturnos, porque é um lugar onde armazena mais esse tipo de energia. Evitar procurar lugares mais movimentados e, principalmente, o álcool, né? Evitar beber nesse período. Então eu sigo muito a crença católica, por mais que hoje eu seja uma umbandista, mas é aquela crença de não comer carne vermelha, evitar bebida alcoólica, evitar cemitério. Então cultivar todo esse período, que também é uma forma de você se policiar e evitar que as tragédias ocorrem com mais facilidade. Vandinha, a gente sabe falar, evitar ir num bar, evitar ir em lugares que você citou, para algumas pessoas pode ser difíceis, até porque algumas podem trabalhar, ou outras pode ser que já estejam acostumados com isso durante o ano todo. Evitar o excesso pode ser alguma forma de ter essa força negativa um pouco menor? Sim, sim, pode sim. Inclusive, no umbigo, que é onde, né, esse chakra é onde pega mais energias negativas, o que pode estar fazendo? Colocar um azeite de oliva, o azeite mesmo de oliva no umbigo e tapar com o esparadrapo, porque isso aí também vai evitar energia de obsessores, porque é o local onde eles mais fluem, onde capta mais energia negativa, é nessa região do umbigo. É uma forma de proteger, passa o azeite e tapa. E tapa. Outra energia também que é muito boa, aqui bem na nuca, fazer um formato de uma cruz com o azeite, que também vai ajudar, porque os obsessores, os dois lugares que eles atacam mais, é as costas, tanto que é que às vezes a gente pode ver que está aquele peso nas costas, tem alguma coisa me incomodando, porque é o local que eles mais gostam de ficar, na região das costas, ou atraído pelo umbigo, que é o cordão umbilical. Só ter um pouquinho de cuidado, né? Sim, se protege. O azeite, na minha opinião espiritual, é o melhor, porque ele, por ser uma... O azeite em si, ele é muito consagrado. Então, o azeite, ele serve para todas as metas espirituais. Então, às vezes o azeite, ele é até mais do que um banho de descarrego, ele é até mais do que um banho, uma proteção espiritual, porque o azeite, ele carrega toda uma energia espiritual contida num só produto, né? Que é a energia do próprio azeite, que pode também estar colocando aqui no punho, né? Então, o azeite, ele é muito utilizado também para retirada de cargas negativas, né? E principalmente nessa época da quaresma. Você falou do azeite, então uma forma de utilizar ele é dessa forma, sempre passando, ou no umbigo, ou na nuca, ou no... Ou no umbigo, ou na nuca, que vai evitar o quê? Atrair obsessores. Então, o azeite também, ele evita, né? Atrair cargas negativas. Vamos explicar para a gente não ter pessoas tomando banho de azeite. Cuidado para não se melar com azeite, viu? São gotinhas mínimas mesmo, no punho, no umbigo, e aqui, na nuca, no sinal da cruz. Simples, é a simplicidade que vem toda, faz toda a diferença. Sim, você comentou agora de não tomar banho de azeite. Logo quando eu iniciei, né, o lado terapeuta, como terapeuta holística, eu receitei banho. Esse cliente, eu tenho ele comigo até hoje, já fazem 23 anos que ele está comigo. E no início, né, eu disse, você toma banho de sete ervas por 21 dias seguidos. Um exemplo assim, ele me ligou no terceiro dia. Vanda, eu estou passando muito mal. Eu tomei no chá, no segundo dia, eu estou passando muito mal. Falei, mas como assim? Você tomou banho e está passando mal? Não, eu fiz o chá e tomei. Então é muito bem, muito bom explicar, né? Porque às vezes as pessoas pensam que é para se lambuzar inteiro, e não é para se lambuzar. O azeite é coisinha mínima, e não é para tomar banho. Vandinha, a gente está falando da energia negativa que vem da quaresma. Tem como a gente aproveitar essa energia negativa para trazer alguma coisa de boa? Transformar essa energia em uma coisa de boa? Sim, sim. A quaresma, ela é regida pelo campo negativo, sim. Porque é onde abre todos os portais de cargas negativas. Porém, se você utilizar o período da quaresma para meditação, isso vai ser muito importante, por quê? Você vai se fortalecer muito espiritualmente nesse período. Porque toda essa energia negativa que está solta, atrás dela também vem uma força muito grande de espiritualidade, né? E pode ser utilizada, sim, para meditação, e principalmente reforço espiritual. Qual a sintonia do reforço espiritual? Você utilizar esse período da quaresma para você se manter mais forte espiritualmente. Então utilizar o lado positivo para magia, vidência, audição, que são os retiros. Então nesse período, o ideal é você se recolher por algum retiro espiritual nesse período, que quando voltar, você vai estar voltando com muita força. Porque por mais que seja um período negativo, ela também tem um lado positivo, que é o dom e a rapidez de canalizar forças diante da espiritualidade. Seria, sim, a época mais forte do ano. A gente aproveitar essa energia para o bem, para transformar e fazer toda a diferença na vida. Sim, isso é muito importante. Então, feito isso, uma vez por ano, você pode estar repetindo por um período de sete anos, que seria o sete período da quaresma, que é aí onde a tendência é se fortalecer cada vez mais. Tanto que é que muitas pessoas, inclusive eu, eu utilizo muita quaresma para fechamento de corpo, curas, que traz as curas, que é onde você acaba evitando tragédias com o decorrer do tempo. Tantinha, você falou nas suas orientações nos vídeos passados, que o ano estaria começando agora, em abril, depois do carnaval, a partir desse momento que a gente está vivendo. E para aquelas pessoas que estão começando o ano, começar querendo procurar um emprego, quem sabe um amor, querendo essa energia do ano novo, você tem alguma dica, alguma simpatia, algum tipo de banho para atrair essa energia boa? Para atrair essa energia boa, é uma coisa bem simples esse ano. Depois da quaresma, principalmente, procura evitar sempre velas acesas para o anjo da guarda. Esse ano, o anjo da guarda, ele deve ser cultivado com a cor prata, porque é onde entra a rapidez, a concretização, e ao mesmo tempo, uma forma de canalizar mais a força espiritual. Então, se você tiver que acender a vela para o anjo da guarda, ter esse hábito, acende sempre a dourada, que é aí onde você vai estar entrando numa sintonia com todos os arcanjos, e entrando numa rapidez maior, tanto na vida afetiva, quanto na sorte em geral. É tendo uma saúde, né? Eu falo que a saúde não é só a física. Ela tem que ser financeira, ela tem que ser espiritual, ela tem que ser em todos os sentidos. Então, esse ano, você cuidando do teu anjo da guarda, com essa energia, né, da cor dourada, vai ajudar muito a facilitar os teus caminhos. E os banhos ideais para esse período, é o banho de folhas de laranjeira, lavanda, jasmin, banho de girassol, vai fazer muito bem. E o próprio azeite também, colocado no pé esquerdo. Você pega o teu pé esquerdo, né, e faz um sinal da cruz. Todas as quintas-feiras, com azeite. Que vai evitar o quê? Evitar cargas negativas, principalmente influência de fofocas, intriga. Então, tem muitas pessoas, que elas se envolvem em confusões, com muita facilidade, ou onde pisa, incomoda. Então, sempre procurar consagrar o teu pé esquerdo, antes de sair de casa, com azeite. E que pode ser o azeite usado em casa mesmo, azeite normal. Azeite normal. Sim. Você falou da vela do anjo da guarda, isso é durante o ano todo, trocar a vela branca pela vela dourada. Isso, troque a vela branca pela dourada. E de preferência, deixa sempre um copo com água, e um pedaço de canela em pau, que vai transmutar também o lado financeiro. A canela põe dentro do copo, ou do lado, ou em cima. A canela põe dentro do copo, copo com água, e um pedaço de canela em pau, dentro do copo. Essa energia toda desse ano, essa energia boa que a gente está falando, e que a gente está aguardando. Sim, a gente está assim, muito crente, eu estou muito crente nesse ano, porque eu estou muito confiante nesse ano. Porque é um ano que, graças a Deus, vai trazer boas coisas. Porque o ano passado, ele foi um ano de aprendizado em todos os sentidos. Então, até aquele mesmo que não estava disposto a aprender a ler a cartilha, foi obrigado a ler a cartilha. Então, esse ano, não. Esse ano já é o ano do diploma, o ano do aprendizado, e de muitas vitórias. É o ano de quem está embaixo sobe. É muito interessante esse ano. Gente, a gente tem essa dica de espiritualidade, de trazer essa energia boa, de aproveitar o que melhor tem da vida para nos oferecer. Bandinha, você, nessa época de quaresma, você continua com os seus atendimentos? Continua com os meus atendimentos, tanto na Lapa, quanto aqui em Itaia Superba, e menos a Gira. Os movimentos de grupos espirituais, eu vou começar a partir de abril. Gente, quem quiser mais informações sobre o trabalho da Bandinha, saber das consultas, é só entrar em contato nos telefones, está aí no vídeo. Lembrando que também tem o site dela, bandinhaoficial.com.br, e o Instagram, onde a Bandinha sempre posta mensagens, posta as novidades. Isso mesmo, vai ser um grande prazer. Gente, a gente vai ficando por aqui, nosso papo com Bandinha Lopes continua. Lembrando que o curso sobre Exu já está no ar, você pode entrar, acessar a hora que quiser, 100% de graça, está no site dela, bandinhaoficial.com.br, e você pode sugerir um tema que a gente está aqui para falar. Exatamente, pode estar sugerindo esse tema, que eu vou estar debatendo ele aqui com muito carinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri